Fala pessoal, todos bem? Vamos lá! Recebi aqui no vídeo do Luchê Tira Dúvidas nº 93. Primeiramente, parabéns pelo vídeo, muito esclarecedor. Valeu William! Agora vindo uma pergunta. Estou pensando em comprar um velo novo, vi que a Stryberg possui o DD4SC, que parece ser bem impressionante, com os seguintes materiais empregados na sua fabricação. Braço Okumi, tampo, expulso e sólido, roasted top, lateral rosewood laminado, fundo rosewood laminado, cavalete laurel e escala laurel. Minha dúvida é quais seriam as opções equivalentes a esse violão, exemplo Yamaha, Takami, etc. William, vamos lá, tudo vai bem até uma parte aqui, e aí depois eu acho que pode ser um problema. Braço Okumi, beleza, Okumi e Onato são da família do Mogno, muito semelhantes. tampo e expulso e sólido roasted, porra, legal, pra caramba. Sólido, ainda torrado, vamos dizer assim, né? Super estável, super resistente. Lateral e fundo serem laminados em rosewood, ok, né? É difícil você achar um violão que seja tudo sólido, então o laminado aqui já é esperado. Agora o cavalete a escala em laurel eu achei meio meio merda, cara, pra falar o português, claro, porque o laurel é uma madeira super simples, vamos dizer assim, né? Pra você ter uma ideia, os violões, alguns violões muito baratinhos são feitos em laminados de laurel, né? Tem outros violões baratos que eu já atendi aqui, que o cavalete é em laurel e eles tingem. Então se por alguma razão, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui, tá? Que eu já passei. Precisa abaixar esse cavalete pra regular a altura de corda, não sei o quê, aquela parte que eu lixar vai deixar de ter a cor, porque ele é tingido. Então a escala em laurel e o cavalete em laurel me deram uma broxada desse modelo aí. E não sei, cara, você perguntou aqui os equivalentes, eu sinceramente não vou conseguir pesquisar isso pra te falar, né? Não vou conseguir parar pra efetuar uma pesquisa, mas qualquer violão com tampo sólido o valor já vai subir consideravelmente. Eu vi esse violão que tá na casa dos dois e pouco, né? Que dois e quatrocentos, dois e duzentos e noventa, dois e trezentos. Não é um violão barato. Se você encontrasse um tango wood usado, eu acho que seria a melhor opção, né? Eu tive dois tango woods, vendi, uma parte minha se arrepende, mas são violões excelentes. A Rosine tem uma série de instrumentos com tampo laminado, que eu acho que vai tá talvez até mais barato do que isso, cara. E com a escala em roxinha, o cavalete em roxinha, a gente já sabe que é uma madeira sólida. Então eu testaria esse Strimberg, cara. Só compraria se você se apaixonasse, sim, demais pelo violão. Porque o cavalete e a escala em laurel me deram uma desanimada. Tá bom? Desculpa, cara. Nem sempre o que eu vou falar aqui vai ser o mais agradável, mas eu preciso ir de acordo com o que eu sinto a hora que eu vejo as coisas, tá bom? Não fique chateado, nem triste com o tio Edu. Não se esquece de curtir. Se quiser curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilhe esse conteúdo. E se quiser e puder, clica aí nos três pontinhos. Valeu demais ou valeu, sei lá como vai tá escrito aí. Envia qualquer valor pro canal, cara, tá só pra ajudar a manter esse quadro em definitivo, né? E isso é geral, não é pra você, né? Se as pessoas começarem a perceber quanto tempo eu passo preocupado em ficar aqui respondendo. Gostaria muito de manter isso como um quadro definitivo, mas também gostaria de ver essa devolutiva auxiliando a ter algum ganho com isso, né? algum retorno. Mas, bom, é isso, whatever. Espero que você tenha gostado aí, William. E se comprova ou não, depois me conta, por favor, vou ficar curioso. Abraço.